Beleza? Agora a gente vai falar um pouco aí sobre a diferença entre o Terminal e o Shell. Parece a mesma coisa, mas as pessoas não sabem a diferença e muitas vezes elas ficam batendo a cabeça com alguns recursos que ela acha que é do Shell e é do Terminal, e ela acha que é do Terminal e é do Shell e fica brigando ali. E também vou explicar qual vai ser o Shell e qual vai ser o Terminal que a gente vai usar durante o curso. Beleza? Vou explicar as diferenças e qual a gente vai usar. Então bora lá! Eu vou abrir a lousa aqui para a gente trocar uma ideia. Então deixa eu abrir aqui para ficar um pouco mais fácil. O Terminal, só contar um pouquinho de história, o Shell é a interface e também tem uma história relacionada. Essa interface é quase a mesma desde 1971. Então olha que doido! Em 1971 foi criado um Shell chamado Tupson Shell. Deixa eu copiar aqui para escrever certinho o nome dele. Tupson com N, né? Isso, Shell. Beleza? Esse Tupson Shell foi colocado realmente no ambiente Unix, que era um sistema operacional muito doido. Hoje a gente usa uma evolução do Unix, que a gente pegou toda a base dele, que é um SO, beleza? Igual o Windows, igual o Mac OS, se você está usando o Mac ou usando o Windows, é um sistema operacional. E hoje a evolução que tem dele é uma evolução até bem popularizada, que é a evolução ali do pinguim, que é o Linux. Essa é a ideia, esse é o rolê. Então nós temos o Unix e a evolução dele, que é o nosso Linux, que ele pegou a base Unix e subiu em cima dele. Então o primeiro, realmente, Shell que a gente tem é esse Tupson Shell. E com esta base, a gente evoluiu para outros Shells da vida. Os Shells que a gente tem aqui, basicamente, é o nosso SH, que é o que vem instalado no Linux por padrão. E a gente tem outros dois, que são bem interessantes, que é o ZSH e o FISH, que ele também é bem poderoso, beleza? É mais fácil você achar por FISH SH, aí você vai achar mais fácil e feliz. Se você procurar só FISH vai ficar um pouco difícil. Então o FISH SH e o ZSH, eles são mais poderosos que o SH padrão. Dá para você fazer tudo que tem com o ZSH e tudo que tem com o FISH com o SH, só que dá muito trabalho, beleza? E por que eu estou falando a diferença entre Shell e Terminal? Aí a gente tem na outra ponta o Terminal. E vamos falar aqui, conversar apenas sobre o Terminal, depois eu explico a diferença. O Terminal tem vários também, beleza? Que é um software que você abre aí, felizão, e aí você desenvolve no que você quiser aí nesse Terminal, beleza? Os mais famosos são, no mundo do Mac, a gente tem um cara chamado iTerm. iTerm 2. No nosso Windows, a gente tem um Terminal novo aí, né? Que é um Terminal junto com também o Shell, ele mistura os dois, ele é tudo numa coisa só. Ele veio com uma coisa só ali, que é o carinha chamado PowerShell. PowerShell, beleza? Que ele tem alguns recursos que comandam os do Linux dentro do Windows, mas não todos. Ele tem alguns, apenas alguns, ele não é tão poderoso quanto o nosso SH padrão junto ali, então é realmente uma confusãozinha. Mas tem o PowerShell que é a janela e tem também os comandos por baixo, que aí é o Shell que ele está usando, que é um pouco diferente, beleza? Mas fora esse daqui que é do Mac e esse daqui que é o do Windows, a gente tem um outro chamado CMDR, também, beleza? E fora esses aí, tem o que a gente vai usar no curso, que é o nosso Hyper. E aí você está perguntando, putz, tem tantos, por que você escolheu o Hyper para o curso? O que aconteceu? É, há um bom tempo atrás eu desenvolvia em Linux, aí depois eu consegui comprar o Mac e comecei a desenvolver com o Mac. Depois eu voltei para o Linux e agora eu estou desenvolvendo em Windows. E nessas transições todas, eu mudava toda vez de terminal e mudava também um pouco de Shell, beleza? O terminal, o que é a diferença do terminal para o Shell? O terminal é a janela, é o software que você roda o Shell por baixo dos panos. O Shell são os comandos, por exemplo, você tem o comando para abrir uma pasta, CD. Para remover, RM, uma pasta ou um arquivo. Você tem também o comando para criar uma nova pasta, MKDIR. O comando para mostrar o conteúdo de um arquivo, o CAT. E por aí vai, imprimir uma informação no terminal, ECO. Aí imprime uma informação no seu terminal. Todos esses comandos, eles são do Shell. O Shell é a interface para você conversar com o seu computador. E aí você fala para ele, ó, eu quero trocar uma ideia. Quando eu falo interface, não é relação de tela, é relação de comandos para você conversar com o seu computador. Quando você vai lá e dá um MKDIR, ele fala para o seu computador, para o seu sistema operacional, crie uma pasta. É isso, basicamente. Então tem comandos que está definido dentro do Shell para realmente fazer alguma coisa com o SO. Inclusive, você pode até imprimir, realmente se comunicar com uma impressora apenas por comando. Beleza? O Shell possibilita isso. Aí o que é o terminal? O terminal é a janela. São os recursos daquela janela que você está abrindo, basicamente, o software daquela janela. E você vai conversar, realmente, com aquele cara. Por exemplo, eu quero copiar um texto que está na janela. Esse recurso de copiar, por exemplo, você vai selecionar o texto e aí você vai copiar aquele texto. Você vai dar Ctrl C, beleza? Aí você vai ver que o Ctrl C não funciona muito bem. Aí você vai ter que dar um Ctrl Shift C, na maioria dos casos. Aí você copiou esse recurso. Quando você copia, você vai ter que colar. É um Ctrl Shift V. Esses dois comandos que você está rodando, você está rodando em cima do terminal. Alguns terminais usam o Ctrl Shift C, outros usam o Ctrl Alt C. Tem diferentes formas. E tem alguns, por exemplo, o iTerm 2, só de você selecionar um texto, ele já copia. E com o botão direito, ele cola, beleza? O Hyper também já tem um botão direito, mas ele não tem o esquema de selecionar e ele já copiar. Cada terminal tem seus recursos. E muitas vezes as pessoas se confundem. Fala, hum, esse Shell é muito ruim. Eu estou selecionando e ele não copia. Já direto, só de selecionar. Não é o Shell que é ruim, é o Terminal que é ruim. E aí você pode mudar o seu Terminal. Não adianta você ir lá e mudar do SH para o SH e que vai mudar a forma de copiar. Não vai. O que faz a forma de copiar é o Terminal. Por isso você tem que entender qual é a camada do Terminal e qual é a camada do Shell. Porque se você tem algum problema ou você quer resolver alguma coisa, tem que saber como procurar e como se virar e como evoluir aquilo. Beleza? Por exemplo, nesse caso de selecionar, você pode instalar um plugin no Hyper, porque ao selecionar, ele realmente vai copiar. Ou você cria um plugin. Beleza? Que dá para você criar plugins para o Hyper. E aí por que usar o Terminal Hyper, que eu acabei indo nessa pegada e acabei esquecendo. Difícil de explicar. Eu fiquei mudando de sistema operacional e fiquei mudando de terminal todas as vezes que eu mudei de sistema operacional. Que eu comentei para você. Que foi do Linux para o Mac, do Mac para o Linux, do Linux para o Windows. Aí lá no começo, bem lá no começo, eu usava o Windows também. Então foi, na verdade, Windows, Linux, Mac, Linux, Windows. Eu voltei lá para o começo, regredi aí todo o processo. E durante o curso, a gente está usando o Windows. Isso é de propósito, porque você está começando. Eu não quero criar uma barreira gigante. Mas agora a gente vai ter que instalar um Linux no nosso Windows. Beleza? Para poder usar os comandos do Shell mais poderoso, que é o do Linux. E para poder usar o Hyper. Mas aí é uma sacada. O Hyper não. O Hyper, ele é multiplataforma. Por isso que eu escolhi esse cara. E aí eu não preciso agora, toda vez que eu mudar de sistema operacional, eu não mudo no mínimo de terminal. Essa é a parte legal. Então ele funciona no Mac, funciona no Linux e funciona também no Windows. E aí ele deixa a gente muito mais tranquilo numa migração de SEO. Ah, você está na sua casa, aí você usa o Windows. Ah, você vai para o seu trabalho, aí você usa o Linux. Ah, você vai, sei lá, para o Malan House, aí você usa o Windows de novo. Aí você muda de trampo e vai para o outro trampo e usa o Mac. Só você instalar o Hyper e seguir a vida feliz. Com o seu mundo ali, o ZSH, feliz da vida. E aí você não perde esse tempo de performance, que eu perdia muito. Ah, agora eu tenho que usar o iTerm 2, aí funciona um pouquinho diferente. Agora eu tenho que usar o Hyper, aí funciona um pouquinho diferente. Agora eu tenho que usar o PowerShell, aí funciona um pouquinho diferente. Então é isso que eu não quero que você sofra. Beleza? E ele funciona em qualquer sistema operacional, o nosso Hyper. Por quê? Ele realmente é escrito todo em JavaScript. Legal. JavaScript, né? Um pouquinho de HTML, que a gente precisa, e um pouquinho de CSS, como tudo na vida. Beleza? Portanto, ele sobe um browser junto. Isso é um outro projeto, chamado Electron. O Electron, que foi o GitHub que fez, ele proporciona a gente a criar um software usando HTML, CSS, JavaScript e rodar ele no sistema operacional. Seja ele no Windows, seja ele no Mac ou seja ele no Linux. Beleza? Não importa. Por que ele consegue fazer isso? Ele sobe um browser junto com o seu software. O Electron dá essa possibilidade. Ele sobe lá um Chromium da vida. Então ele sobe o browserzinho, aí em cima do browser ele coloca o seu software e já era. O seu Discord que você está usando agora, como fórum, ele também usa o Electron. A maioria quase dos softwares que você for instalar hoje, desses jovens, desses softwares hipsters, usam o Electron por baixo dos panos. Porque é muito mais barato para desenvolver com HTML, CSS e JavaScript. Legal pra caramba, né? Então dessa forma a gente tem um combo. A gente vai precisar, de alguma forma, instalar um Linux. Beleza? No nosso Windows. A gente vai ter que instalar o ZSH e a gente vai instalar o nosso Hyper. E é isso que eu queria mostrar para você. É isso que a gente vai usar durante o curso como ferramentas. Beleza? Então valeu aí e até o próximo vídeo. E eu espero que você realmente tenha entendido a diferença de terminal para Shell. E se não entendeu, lembra realmente de postar lá no fórum o nosso Discord. Falou!